Olá, eu sou o Fernando Soni, CCO da agência de Marte em Stardust Digital, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês das vantagens e das desvantagens do modelo de home office. É claro que esse novo modelo de contratação e de trabalho ganhou muita popularidade nesse período da pandemia onde o isolamento social se fez necessário. Mas ainda é um tema muito controverso entre as empresas e os colaboradores, enfim, e assim, como tudo na vida tem suas vantagens, tem seus pontos positivos, mas também tem outro lado que não é tão benéfico, digamos assim. Então assim, para mim, a principal vantagem do modelo de home office é a questão da flexibilidade e da economia de tempo. Quando a gente fala em flexibilidade, o colaborador, a pessoa trabalhando em home office, ela ganha mais margem de manobra trabalho para trabalhar ali, às vezes no escritório, ajeitar suas coisas ali no modelo que ela quer, até em relação à sua roupa, ela pode trabalhar com roupa mais confortável, talvez uma roupa que ela não sairia de casa, não iria ao escritório, não iria ao ambiente de trabalho, em casa isso é possível. Em relação à economia de tempo, o colaborador acaba economizando tempo de trajeto, de transporte público, ou de pegar seu carro e ir ao trabalho, então esse tempo economizado é fato que gera uma produtividade um pouco maior. Nos termos negativos, no aspecto não tão bom assim do home office, a gente tem uma falta de contato com os colegas de trabalho, então de geração de novas ideias, às vezes aquele cafezinho que você vai tomar ali com um amigo de trabalho, ou uma ida ao banheiro, surge alguma ideia, você troca a ideia com um colaborador de outro setor e acaba solucionando o problema que você tinha. Então essa questão do brainstorming, da troca de ideias ali ao longo do dia com outras pessoas, vivendo outras experiências, às vezes te proporciona uma solução de problema, ou uma criatividade para alguma ideia, alguma campanha de algum cliente falando aqui do nosso mundo do marketing, mas é basicamente isso. Mas assim, eu acredito no modelo híbrido, o que muitas empresas têm adotado. Então o modelo híbrido acaba sendo mais satisfatório por parte dos colaboradores das empresas. O modelo que você não trabalha nem 100% focado em home office, ausente do mundo, mais nesse isolamento, e nem 100% presencial. Então você tem ali os dois mundos, você consegue unir as vantagens do home office, trabalhando alguns dias, metade da semana, em casa. E você também consegue trabalhar em contato com os colegas de trabalho, desenvolvendo ideias, campanhas, trocando uma ideia mais rápida. Porque, quer ou não, muita coisa acaba se perdendo quando você trabalha de casa, isolado, 100% do tempo. Então eu acredito que é interessante uma parte em casa que você consegue trabalhar mais focado. Quando você trabalha em home office, você acaba focando melhor nas suas tarefas, não tem distração. E a outra parte, para fazer um planejamento, para trocar ideia, para criar uma campanha nova, para fazer o planejamento do próximo ano, você acaba tendo o melhor resultado em contato presencial com os seus colegas ali. Mas então é isso. Beleza, pessoal? Acredito que o modelo híbrido, e nem 8, nem 80, seja o melhor nesse caso aí.